Todo mundo! Ela vai voltar, vai chegar E se demorar I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh baby, I wanna be your tonight Sem botão no tempo No grupo, no chão, em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário não quer ser da onde estou Quando escondo a minha direta, colher a mão Sala, sem ela, tem janela e tem que ser Tá de atenção, ela vem de mim, ninguém mais Certa tem minha direção, sala, sem ela, tem janela e tem que ser Tá de atenção, ela vem de mim, ninguém mais Nando Reis, um beijo, meu irmão, tão gostoso Sem botão do tempo, no topo, no chão, em cada escada, caminhada, de caminhão Seu horário não quer ser da onde estou E quando escondo a minha direta, colher a mão Sala, sem ela, tem janela e tem que ser Tá de atenção, ela vem de mim, ninguém mais 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 Oh, write your love now 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 Oh, oh, oh